Olá, turminha querida! Olha só o nosso final de semana chegando por aí, hein? Hoje, sexta-feira, que coisa boa! Sextou, hein? Então, hoje, na nossa aula de português, nós vamos continuar estudando a letrinha, né? Que nós estudamos na semana, na aula passada, que é a letrinha, olha só, letrinha G, lembram aí da letrinha G? Olha, G de gato, certo? Nós temos aqui o G maiúsculo, os dois Gs maiúsculos, os dois Gs minúsculos, ok? Esse G aqui é o G maiúsculo de imprensa e o G cursivo, o G maiúsculo cursivo e o G maiúsculo, G minúsculo cursivo, que são os Gs que a gente escreve aí, tá bom? Lembram? Pois é! Então, aqui, a Tia Cleomar também trouxe esse cartazinho aqui, olha, que é do galo, G de gato, G de galo também. Aqui nós temos a família silábica da letra G, olha só, nós temos G, em cima desse vermelho, são as letras de imprensa, embaixo são as letras cursivas, que é para você ver, olha, como é cada letra, certo? Então, G, Gó, Gu, Gão, Gá, Gó, Gu, ok? Que é o galo do Guto. Isso, o nome desse galo aqui, sabe como é o nome dele? Gugu. O nome dele é Gugu. Olha como ele é bonito e grande, não é? Pois é. Então, vamos nós. Nós também temos aqui o nosso quadro que nós completamos na aula passada, lembram? Nós pegamos a letrinha G, juntamos com as vogais A, O e U e formou Gá, Gó, Gu. Com Gá eu tenho Gató, com Gó eu tenho Gorila e com Gu eu tenho Guarda-Chuva. Vamos nós agora aqui para os nossos slides para a gente aprender cada vez mais e bem de pertinho, não é? É tão bom ficar assim bem pertinho olhando. Olha só, a letra G. Que G tão grandão. Olha, G, que é a letra que nós... A letra G, que é a letra que nós estudamos. Nós estamos estudando na nossa aula de português, né? Hoje, 23 de abril. Ok? Então, vamos nós. Olha só, nós vimos também na aula passada, lembram? Vamos rever, né? Nós estamos fazendo hoje uma revisão da letrinha G. E quanto mais a gente revisa, mais a gente aprende. Então, nós temos aqui, olha, a letra G, o G maiúsculo e o G minúsculo. Nós temos aqui, olha, na lateral, a família do G, 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 G. Muito bem, muito bem, outra vez. Agora vamos pra família do G minúsculo. Gá, Gó, Gu, Gão. Vamos lá, outra vez. Gá, Gó, Gu, Gão. Vamos. Gó, Gá, Gão, Gu. Gó, Gu, Gó, Gu, Gão. Leitura, não é? Você pode estar olhando, né? Quando a mamãe estiver na cozinha, preparando a alimentação, você vai ler os rótulos dos produtos que ela está usando aí na alimentação. Quando você for para o supermercado, agora que a gente não pode estar saindo de casa, né? Mas quando você for para o supermercado, você vai lendo nas prateleiras lá o nome dos produtos, onde quer que você vá, que tem algo assim, você vai despertando você para a sua leitura, você vai lendo isso, você vai desenvolvendo a sua leitura. Então, aqui nós temos várias coisas, né? Várias marcas, onde tem a letra que nós estamos estudando, que é a letra G. Olha, por exemplo, aqui, essa emissora de televisão, olha só que começa com a letra G, ó. Gló, Bó, Gló, Bó. Começa com a letra G. Hum, esse chocolate delicioso que nós comemos, que também começa com a letra G, ó. Garoto, Garoto. Nós temos aqui também essa marca de um leite, que se chama Glória. Olha, está vendo aqui a letra G? Todos aqui iniciam-se com a letra G, ó. Globo, ó. Garoto, Glória. Aqui nós temos o iogurte Grego. Olha só, G, R, E, Gré. Grego, Grego. Aqui é Gló, G, L, O, Gló, Globo. Aqui, G, L, O, Gló, Glória. Aqui, o G e o A, Ga, Garoto, ok? Aqui nós temos também um amido de milho, né? Uma goma, né, de fazer tapioca, que tem a marca Globo. G, L, I, O, como nós já vimos aqui, ó. G, L, I, O, Gló. Globo. Temos aqui um azeite da marca. Você conhece esse animalzinho aqui? Pois é, olha só, G, L, G, L, G, Ló, que começa com a letra G. Nós temos aqui, olha só, Google. Olha, você está bem familiarizado com esse nome aí que você vive aí nas redes sociais, né? Mexendo aí, olha só, Google começa com a letra G. Nós temos aqui um Guaraná, ó. Uá, G, Uá, Guá. Guaraná. Guaraná. Começa com a letra G. Gatorade. Gatorade começa com a letra G. É uma palavra inglesa. Pulsei o A, aí diz gué, né? Gatorade, porque o A vai ter som de E, né? De I. De E, I. Gay, Gatorade, né? Que é esse energético aqui. Gatorade. Nós temos aqui um pneu da marca Goodyear. Ó, também uma palavra de origem inglesa, ó. Tem o G, certo? Começa com G. Goodyear. Que tem good, né? Good money. Good afternoon. Good evening. Né? Então, essas palavras são inglesas, ó. Começa com a letra G. Gillette. Gillette começa com a letra G. Na próxima aula, nós vamos estudar G e G. Mas já tem aqui, ó. O G e o I. G. Gillette. Guaravita. Guaravita é a marca desse iogurte. G-U-A-G-U-A. Guaravita. Hum, olha aqui. Galac. Galac. Esse chocolate aqui, ó. Também começa com G. Então, você viu que todas essas palavras, todos esses rótulos, né? Desses produtos aqui, iniciam-se com a letra G, que é a letra que nós estamos estudando. Globo, Garoto, Glória, Grego, Globo, Galo, Google, Guaraná, Gatorade, Rudia, Gillette, Guaravita e Galac. Nós acabamos de fazer uma leitura de rótulos, né? Que essa leitura, muitas vezes, você não identifica ainda a sílaba, mas só pela logomarca você já consegue fazer aquela leitura, né? Aquela leitura que nós chamamos de leitura visual, certo? Então, olhando para cá, para esses rótulos, para essas logomarcas, você já consegue fazer essa leitura visual. Mesmo que você não conheça, que você ainda tenha, que não conheça ainda as sílabas, mas olhando você já sabe. Se você olhar para uma caixa dessa aqui, você já sabe que é, que são chocolates da Garoto. Se você olhar para essa logomarca aqui, você já sabe que é da Rede Globo, né? Então, há coisas que você já consegue identificar pela sua leitura visual, ok? Vamos lá. Nós temos aqui as palavras, as mesmas palavras que nós vimos na aula passada. Vamos fazer uma leitura novamente. Vamos lá. Na aula passada, como nós estávamos vendo pela primeira vez, nós fomos lendo silabadamente, né? Sílaba por sílaba, devagar, mais rápido. E agora nós já vamos ler essa palavra direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se você consegue. Vamos junto com a Tia Clámar, vamos lá. Fogo, fogão, gago, gude. Vamos outra vez. Fogo, fogão, gago, gude. Ok? Vamos para a próxima. Goiaba, bigode, figo, agudo. Vamos outra vez. Goiaba, bigode, figo, agudo. Ok. Última, última coluna. Guga, guga, gugu, guto, goma. Muito bem. Vamos ler agora de forma horizontal. Vamos começar de baixo para cima. Vamos lá. Gude, agudo. Goma, goma, guto, figo, gago, fogão, bigode, gugu. Guga, goiaba, fogo. Ok? Agora nós vamos para a leitura das frases. Olha aqui, nós temos algumas imagens aqui que estão relacionadas a essas frases. Vamos lá? Vamos para a primeira frase. Olha só. Edu, tá vendo aí? É fácil esse nome. Nós já estudamos todas essas palavras aqui. Só tem sílabas que nós já estudamos. Vamos lá. Edu, é, gago. Vamos ler novamente. Edu, edu, é, gago. Aqui o Edu, ele é um menininho gago. Ele tem dificuldade em falar, né? As pessoas que são gagas, elas gaguejam. Elas têm essa dificuldade em pronunciar as palavras como nós pronunciamos. Então, eles ficam querendo falar, né? E para falar uma palavra demora um pouquinho. Então, essas pessoas são chamadas de gagas, né? Então, Edu é gago. Ó, tá aqui o Edu, olha, esse menininho aqui. Vamos para o outro. Gabi, olha só. Gabi é nome de pessoa e está iniciando uma frase. Por isso que é com letra maiúscula. Aqui também Edu, nome de pessoa e está iniciando a frase. Por isso que com letra maiúscula. Então, vamos lá. Gabi é educada. Olha só, tá aqui a Gabi, olha, que linda. Então, vamos ler novamente. Gabi é educada. Então, a frase diz que a Gabi é educada. Vamos para a próxima frase. Olha só, iniciando com letra maiúscula. Porque todas as vezes que nós vamos iniciar uma frase, nós temos que iniciar com letra maiúscula. Vamos lá. Ó, fogão, é, dá, dúda. Muito bem, vamos lá. Ó, fogão, é, dá, dúda. O fogão é da dúda. Olha só, a dúda está fazendo um bolo no fogão dela. Todas essas sílabas aqui nós já estudamos. Olha, a letra D, o F e o G. Ó, fogão, é, dá, dúda. Vamos aqui para a outra frase. Olha só, começando com letra maiúscula, nome de pessoa e início de frases. Guto, Guto, é, bigodudo. Vamos novamente. Guto, é, bigodudo. Ok. Que o Guto, olha só como esse bigode dele é grande, por isso que diz que ele é bigodudo. Vamos lá. Ó, figo, é, doce. Vamos ler novamente. Ó, figo, é, doce. Figo é essa fruta aqui, olha, gente. Uma delícia. Olha só, nós já estudamos o C e o E, C, estudamos a família do D, do F, do G, ó. Não é fácil ler as frases? Ó, figo, é, doce. Nós já fizemos leitura da família silábica, das palavras, das frases. E agora nós vamos para o texto. Olha esse menininho que está segurando aí o seu. Que animalzinho é esse, hein, gente? Isso, esse animalzinho aí é um galo. Ele está segurando o seu galo, né? Então, vamos ler o texto junto com a Tia Cleomáquina. Em cima nós temos o título. Nós temos que começar a ler pelo título. Vamos lá. Ó, galo. Guga é o galo de guto. Olha só, como é o nome do galo? Guga. Como é o nome desse menininho? Guto. Guga e guto. Então, Guga é o galo de guto. Guga é um galo guloso. Ele é um galo guloso. Se ele é guloso é porque ele come muito. Isso. Ele bica o pão da gamela. Tia Cleomáquina, tem algumas sílabas que eu não estudei ainda. Isso, olha só. Aqui na palavra guloso, o S tem som de Z, certo? Nós ainda vamos estudar. Temos aqui a letrinha L, que o L e o O formam Ló. Então, eu leio GULO, GULOSO. Aqui eu leio GALÓ. GALÓ. Aqui eu leio um U e um M, eu leio UM. Agora aqui, um M e o E, eu leio MÉ. O L e o A, eu leio LÁ. O P e o MÃO, eu leio PÃO, né? Então, aqui eu acabei de mostrar para vocês. Desculpa. Acabei de mostrar para vocês aqui algumas sílabas que nós ainda não estudamos, mas que você já vai se apropriando para você conseguir ler essas palavras, tá bom? Vamos ler novamente o texto, vamos lá. Começando do título. O GALÓ. A gente tem que fechar na boquinha para compreender melhor, certo? GULGA é o GALÓ DE GUTÓ. GULGA é o GALÓ DE GUTÓ. Isso. GULGA é um GALÓ GULOSO. GULGA é um GALÓ GULOSO. Ele come muito, viu? Ele bica o PÃO DA GAMELA. Ele bica o PÃO DA GAMELA. Muito bem. GAMELA é um... É um... É um recipiente de plástico, né? Onde o GUTO coloca o PÃO lá dentro, né? Bem picadinho. E o GALÓ vem lá e come tudo. Porque esse GALÓ é muito GULOSO, viu, gente? Vamos nós? Vamos agora pegar o caderno de pauta dupla azul para o nosso treino ortográfico. Vamos lá? Dê uma pausa aí no vídeo. Pegue o seu caderno para a gente fazer o nosso treino ortográfico. Como eu já orientei para vocês, que vocês devem fazer da seguinte forma. Escuta a palavra, pausa o vídeo, escreve. Aí volta, aperta no play de novo. Aí vamos nós. Segunda palavra, pausa o vídeo, escreve. E depois aperta de novo e vamos seguindo. Combinado? É assim que você faz. Porque quando eu for falando a palavra, pronunciando a palavra, você pode se atrapalhar e tudo. E aí você demorar e aí não dá para você fazer. Então, vamos lá. Você vai escrever no número 1. Já pegou o caderno, já abriu, você já marcou aí, junto com a ajuda da mamãe. Você vai olhando para as páginas que você já completou e vai fazendo as novas páginas. Tá bom? Fica fácil assim. Vamos lá. No número 1, aqui, pode ser o lápis no número 1. Escreva. Fó-gó. Fó-gó. Pronto. Como é que eu escrevo fó? Isso. Um F e um O. Como é que eu escrevo gó? Muito bem. Um G e um O. Então, fó-gó. Ok. Vamos para o número 2 agora. Escreva. Gó. 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 Iá. Bá. Gó. Vamos lá. Escreva gó. Como é que eu escrevo gó? Isso. O G e o O. Agora, a vogalzinha I. A vogalzinha A. E a sílaba Bá. Como é que eu escrevo Bá? Isso. O B e o A. Então, gó-i-a-bá. Gó-i-a-bá. Agora, vamos para o número 3. Escreva bi. Você já sabe como é que escreve bi. Isso. O B e o I. Gó. Como é que eu escrevo gó? Muito bem. O G e o O. D. Como é que eu escrevo dé? Muito bem. O D e o E. Então, você escreveu bi. Gó. D. Pigó-dé. Ok. Vamos para o número 4. Escreva. Fó. Gão. Como é que eu escrevo gão, Tia Cléoma? O Z, o A e o A. Fogão. O Z, o A, o O e o tio. O G, o G, o A, o O e o tio. Fogão. Que é o G e o O, fogão. Fogão. Pronto. Agora vamos para o número 5. O nome dessa frutinha aí. Você já sabe que frutinha é essa aí. Isso. Figo. Figo. Escreva fi. F e o F e o F e o I. Escreva Gó. Isso. G e o O. Figo. Ok. Vamos para o número 6. O número desse menininho aí. Vamos colocar o nome dele, desse menininho aí. Um nome bem fácil. Lembrando que nome de pessoa nós temos que escrever com letra maiúscula. Então, o nome desse menininho aí, olha, você vai escrever com G maiúsculo. Escreva. G. Isso. G e o U. Tó. Como é que eu escrevo Tó? T de tatu e o mó. Gu, Tó. Isso. Muito bem. Sete. Olha só que animalzinho lindo é esse aí. É um gato. Escreva Gá. Gá. Isso. G e o A. Nós estamos estudando, ó. Letrinha G. Tó. Como é que eu escrevo Tó? Isso. O T e o mó. Gá. Tó. Próximo animalzinho. É um galó. Escreva Gá. Como é que eu escrevo Gá? Olha aqui a letrinha na minha mão. Isso. G e o A. Gá. Ló. Como é que eu escrevo Ló? Muito bem. O L e o Mó. Ok. Vamos para o próximo número, que é o número nove. Que é isso aí, Tia Cleomar. É uma gola. A gola da camisa. Escreva Gó. Olha aqui a letrinha G. O G e o O formam Gó. Gó. Isso. Lá. Como é que eu escrevo Lá? Um L e um A. Gó, lá. Agora, vamos para a décima palavra. Escreva Gá. Nome dessa menininha com G maiúsculo. Escreva Gá. Bí. Como é que eu escrevo Bí? Um B e um I. Isso. Gá, Bí. Ok. Terminamos o nosso treino ortográfico. Nós escrevemos dez palavrinhas. As palavrinhas relacionadas à letra G, que é a letra que nós estamos estudando. Certo? Vamos para a frente, que atrás vem gente. Olha só, hoje nós estamos iniciando uma nova leitura dos paradidáticos. Nas aulas passadas, nós estávamos, no primeiro bimestre, nós estávamos vendo a leitura do paradidático do Uriel. Lembram da história do Uriel? Pois é. Então, hoje nós vamos começar a ver essa leitura aqui, desse novo paradidático. Certo? Depois você pega aí o seu paradidático. Vamos lá, pause aí o vídeo. Pegue o seu paradidático. Esse aqui, que tem a fadinha. Esse aí que você está vendo na sua tela. Que esse paradidático aí é a fada faladeira. A fada faladeira. Por que será que ela recebe esse nome de faladeira? Uma pessoa faladeira é uma pessoa que fala muito. Então, essa fadinha é uma fada que fala muito. Por isso que o nome dela é fada faladeira. Então, durante todo esse bimestre, o segundo bimestre, que é o mês de abril, maio, nós vamos trabalhar com esse livro aqui, da fada faladeira. Tá bom? Vocês estão vendo aí a capa do livro. Olha que fadinha linda. Aqui é a fada faladeira. Temos aqui o título do livro. A fada. Olha só. Tia Cleomar, eu consegui ler esse nome? Pois é, porque você já estudou essas sílabas aqui. Olha, a fada faladeira. A fada faladeira. Que essa aqui é essa fadinha. Vamos conhecer um pouco mais do livro. Essa é a autora do livro. Você vai encontrar isso aí na última capa do seu livro. No final do seu livro. É a Vanessa Alexandre. O nome dela é Vanessa Alexandre. Ela é a ilustradora. Ela que fez os desenhos do livro da fada faladeira. E escreveu também a história da fada faladeira. Certo? Ela diz assim. Sou ilustradora e autora infanto-juvenil. E de livros e de imagens. Já ilustrei muitos livros infantis e didáticos. Participo como convidada de exposições pelo Brasil e pelo mundo. E realizo atividades literárias em escolas. Alguns dos meus livros já foram distribuídos em todos os países, como México, Moçambique. E já ilustrei livros com adaptação para o braile, que é a leitura das pessoas que têm deficiência visual. Então, ela é uma autora de livros infantis e infantos-juvenis. A Vanessa Alexandre. Que foi a autora e ilustradora do livro que nós estamos vendo agora. Aqui nós temos o resumo da história. Olha só. Escute. A fada Fabiana. Olha só o nome da fadinha. É Fabiana. A fada Fabiana é diferente das outras fadas que vivem no bosque. Certa vez, a fadinha conheceu um amigo que se tornou muito especial para ela. Foi em uma grande torre que ela encontrou um dragão prisioneiro e todas as pessoas tinham medo de se aproximar dele. Por isso, reuniu as outras fadas para tentar libertá-lo. Leia esta encantadora história e descubra por que o dragão estava prisioneiro. Será que a fada faladeira conseguiu libertar o seu amigo? Isso nós vamos descobrir no decorrer da nossa história. Então, é bom que você não perca nenhum capítulo dessa história. Vamos começar agora. Primeiro capítulo da nossa história de hoje. Em uma floresta distante, muito longe de tudo, vivia a fada Fabiana. Enquanto as outras fadas ajudavam heróis e princesas, Fabiana dedicava seu tempo a algo muito diferente. Vamos ver o que ela fazia. Assim que nasce o dia, Fabiana pega sua bolsinha feita de conchinhas do mar e voa longe. A fadinha chega em uma torre muito alta, onde vive um dragão como prisioneiro. Olha só. O dragão tem fama de ser mal e terrível. Por isso, ninguém se aproxima da torre. Está aí a torre. Estão vendo aí? A torre. Olha, saindo aqui o fogo de dentro. O fogo que o dragão solta. Olha, os passarinhos aqui tudo assustados. E lá vai a Fabiana toda feliz, olha, ao encontro do dragão. Ela está indo lá para a torre, né? Ela pega a bolsinha dela de conchas e sai voando para a torre todos os dias. Mas, Fabiana não tem medo. Voa em direção ao dragão e logo vai dizendo. Bom dia, meu amigo. Você dormiu bem? Fabiana tem fama de ser uma fada faladeira. O dragão mal abre os olhos e ela começa a papiar. Foi papiando, papiando é falando, viu, gente? Foi papiando que ela descobriu que o dragão foi preso injustamente. Você nem imagina o engano. Eu só estava contente voando próximo ao castelo quando me lembrei de uma piada e soltei uma cuspada de fogo que foi para todo lado. O dragão disse para a fada Fabiana, para a fada faladeira, né? Que ela disse assim, Bom dia, meu amigo. Você dormiu bem? Fabiana tem fama de faladeira. O dragão mal abriu os olhos e ela começou a papiar. Aí foi que o dragão disse para ela, Você nem imagina o engano. Eu só estava contente, estava rindo, voando, rindo. Próximo do castelo, quando ele se lembrou de uma piada e soltou uma cuspada de fogo que foi para todo lado. Então, esse dragão aí, será que ele é um dragão malvado, hein, gente? Será que ele fez isso para assustar as pessoas? Ele está dizendo que estava rindo de uma piada, abriu a boca e saiu um monte de fogo, né? E ele estava perto do castelo. Ele se lembrou de uma piada muito engraçada, que quando a gente lembra de uma piada muito engraçada, a gente começa a rir, né? Quando a gente ri, a gente dá aquela risada, solta aquela gargalhada. E o dragão, quando soltou a gargalhada, que abriu a boca, saiu, foi fogo. Então, será que ele fez isso porque ele quis, hein? Então, a gente vai descobrir isso no decorrer da nossa história, né? Então, não perca a nossa próxima aula, que a gente vai ver o que vai acontecer. Será que a fada Fabiana vai ajudar o dragão a ser liberto daí, que ele foi preso injustamente? Será que ele foi preso injustamente? O que será que aconteceu? Então, nós vamos descobrir nas nossas próximas aulas, tá bom? Então, ficamos por aqui por hoje. E nós, se você quiser descobrir, você não pode perder as nossas próximas aulas. Vamos para as nossas atividades. O livro de português, páginas 75 e 76. Já vou aqui abrir a minha página 75 e 76. Já peguei o meu livro. Já achei. Já peguei também o meu livro de... Trabalhando com literatura infantil, página 17. Já vou abrir também aqui. Pronto. Olha, já estou com os meus livros abertos. Então, vamos voltar aqui comigo, meus amores. Vamos lá. Olha só. Vou começar pelo livro Trabalhando com literatura infantil, certo? Nós vamos aqui estudar. Nós estamos no livro A Fada Faladeira. Vamos iniciar aqui. Página 17, ok? Vamos lá. Na página 17, diz assim. Pinte a palavra que corresponde à Fada Fabiana. A Fada Fabiana era fofoqueira, era faladeira ou era festeira? Pegue um lápis de cor e pinte. Certo? Bem pintadinho, bem bonito. As fadas ajudam a quem precisa. Escreva abaixo o nome das histórias em que elas aparecem. Observe as dicas dos desenhos. Olha aqui. Que desenho foi esse? Que história foi essa? Que a fada apareceu, né? Para aquela menininha, né? Para aquela princesa que perdeu o sapatinho de cristal. Que história é essa? Aí você vai escrever o nome dessa história aqui, certo? Qual foi a história que a fada apareceu para aquela princesa que espetou o dedo na roca? Isso que é uma roca. E ela ficou dormindo um monte de anos. Que história foi essa? Aí você escreve o nome da história aqui. Que história foi essa que a fada apareceu para aquele menininho que mentia muito que o nariz dele cresceu? Que história foi essa que tinha o grilo que era amigo dele? Aí você escreve aqui o nome da história, ok? Você vai escrevendo o nome da história de acordo com as figuras. O sapatinho de cristal, a rota e o grilo falante. Que a história é daquele menininho que o pai dele é o Gepeto, que ele é feito de madeira. Que o Gepeto, que a fada deu vida a ele, não é? Então, a fada, as fadas, uma fada malvada. Nessa história aqui, a fada malvada colocou um feitiço na princesa e ela dormiu por muito tempo, né? Mas aí as fadas boas foram lá e reverteram esse feitiço. Que se aparecesse um príncipe e beijasse, ela ia acordar. E aqui foi a fada que deu vida ao boneco de madeira, né? Que o pai dele, né? O Gepeto queria que ele tivesse vida e a fada deu vida a ele. No final aqui, ó, na última questão, na questão 3, desenha o motivo de que o dragão... Desenha o motivo de o dragão ter sido preso numa torre. O dragão foi preso na torre por quê? Porque ele soltou. Aí você desenha aqui, tá bom? Pronto, essa aqui é a sua atividade do livro Trabalhando Literatura Infantil. Agora vamos pra cá, pra português, página 75. Você vai completar o nome das figuras com Gá, Gó ou Gu, certo? Vai olhar pra figura e vai completar. Complete com letra cursiva, assim, tá bom? Vamos pra próxima, aqui na 2. Agora escolha duas palavras e forma frases. Você vai escolher uma dessas palavras aqui e formar uma frase aqui. Depois escolhe outra, forma outra frase aqui. Vai formar duas frases, tá bom? Com o nome dessas figuras aqui. Você escolhe duas. Página 76. Você vai completar o nome, ó. Complete as palavras com Gá, Gó ou Gu, também usando letra cursiva, viu, gente? Completa aqui o nome, né? As palavras e liga pros desenhos. Aí aqui você vai separar as sílabas nos quadrinhos, também usando letra cursiva. E aqui você vai ordenar as frases e escrever, usando letra cursiva. E lembrando de quando vai iniciar uma frase, se inicia-se com letra maiúscula. Aí você vai pegando o número um, a número dois, gata. Três, caiu. Quatro, no fogo. A gaita caiu no fogo. Você vai ordenando e vai escrevendo. Aí você vai ordenando as outras e vai escrevendo. Vai pegando pela sequência numérica. Primeira palavra, número um. Depois, a número... Depois. Depois. Isso, depois. E vai ordenando a frase, tá bom? Então, por hoje é só. Um ótimo final de semana pra você, né? Hoje é sexta-feira. Que coisa boa. Aproveite seu final de semana. Faça logo as suas atividades hoje pra você ter um final de semana bem tranquilo, tá bom? Beijo. E até lá. Até terça-feira. Até segunda-feira, né? Até segunda-feira nas nossas aulas. E terça-feira nós estamos no nosso atendimento, tá bom? E eu aguardo você. Certo? Então, tchau. 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 Tchau.